Já deu meia-noite, é quase uma hora, choro. Quem é que não chora? Ela não, ela não voltou do meu lar até agora. Já deu meia-noite, é quase uma hora, choro. Quem é que não chora? Ela não voltou do meu lar até agora. Choro e a madrugada me faz companhia. O cérebro que cai, não se mexe chorando, e a nostalgia. Oh, senhor do amor, apaga esta paixão. Vou então dar um jeito de arrancar do meu peito o meu coração. O cérebro que cai, não se mexe chorando. Minha nostalgia. Oh, senhor do amor, apaga esta paixão. Vou então dar um jeito de arrancar do meu peito o meu coração. Já deu meia-noite, é quase uma hora, choro. Quem é que não chora? Ela não voltou do meu lar até agora. Já deu meia-noite, é quase uma hora... A CIDADE NO BRASIL